Orando na palavra de hoje, vamos ler em Provérbios 13, 4, que diz assim, olha A alma do preguiçoso deseja e coisa alguma alcança, mas a alma dos diligentes engorda Senhor, no nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, sobre essa vida que está orando comigo, Senhor No nome de Jesus, Pai, que toda preguiça saia e não volte mais E que no nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha, Senhor, dá, Senhor, uma força que vem do céu No nome de Jesus, Senhor, ah, Senhor, no nome de Jesus, Pai, vai, Senhor, enchendo essa pessoa Pelo poder que há no nome de Jesus, Pai, vai, Senhor, enchendo ela de força, de graça, de poder Que vem do céu, Senhor, que vem do Senhor, Pai, no nome de Jesus, Pai Que ela venha a ser cheia, Senhor, ah, Senhor, de Ti, Senhor, da Tua presença No nome de Jesus, amém e amém